Olá Carol, olá quem nos acompanha. Pois é, agora a Companhia de Polícia Militar do município de Palmas passará a contar com uma companhia maior, uma estrutura maior. Isso é possível através de uma parceria com a subsessão da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Palmas. Uma parceria que deve ampliar aí para 72 metros quadrados a estrutura, que passará a contar além de banheiros, uma sala de digitação de ocorrências e também até uma sala para a OAB, que atenderá também nesta nova estrutura. Isso é possível entre a parceria da Companhia de Polícia Militar, através do primeiro-tenente Bruno Emanuel Lopes Bueno, e também do presidente da subsessão da OAB de Palmas, doutor Eduardo Stanislau Tobera de Palmas. Ele fará então esse trabalho juntamente com a Companhia de Polícia. E tudo isso já deve ser dado os primeiros passos para ser edificado efetivamente esta obra. Carol.